Agora que você está em conexão com o universo e sentindo a energia percorrendo o seu corpo para cima e para baixo, vamos fazer o exercício da bolha cor-de-rosa. Mantenha seu corpo e sua mente relaxados. Continue sentindo a energia fluindo dentro de você nos dois sentidos. Pense em algum objetivo que você deseja alcançar. Pode ser qualquer coisa. Viver uma determinada situação. Adquirir um certo objeto. Conseguir o trabalho dos seus sonhos. Comprar uma casa maravilhosa. Ter um relacionamento amoroso satisfatório. Qualquer coisa que você realmente deseje. Você pode também visualizar algum problema que esteja enfrentando. Imagine esse problema se resolvendo da melhor maneira possível. Estabeleça apenas um objetivo para esse exercício. Comece a imaginar ou sentir seu objetivo. Se sua mente não formar uma imagem clara, tudo bem. Simplesmente imagine ou faça de conta que aquilo que você deseja está aí, que você já o conseguiu. Imagine seu objetivo em detalhes para que ele se torne o mais real possível para você. Veja se consegue enxergá-lo como algo muito concreto. Agora imagine uma luz rosa cercando o seu objetivo. A luz forma uma espécie de bolha em volta de toda a cena. Coloque seu objetivo, sua visão dentro dessa bolha rosa. Rosa é a cor do coração. Quando as vibrações dessa cor cercam aquilo que você visualiza, elas trazem para você apenas o que está em perfeita afinidade com o seu ser superior. Sinta ou imagine seu objetivo cercado por essa bonita bolha rosa. Agora deixe a bolha partir. Imagine-se jogando a bolha no ar. A bolha segue flutuando pelo céu, universo afora, levando a visão do que você deseja. Deixe a bolha flutuando pelo céu. Deixe a bolha flutuar para longe. Isso significa que você está se desapegando emocionalmente da sua visão. Você se sente livre em relação a ela. Você expressou seu desejo com muita clareza. Você o descreveu, imaginou e sentiu. Agora você o entrega ao universo, onde ele vai estar livre para atrair a energia de que precisa para se manifestar. Você não precisa fazer mais nada. Quando quiser, respire fundo duas ou três vezes. Abra os olhos lentamente e vá voltando ao seu estado normal de consciência. Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você. Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você. Sua mente está clara. Sinta o seu corpo saudável e cheio de energia. Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você. Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você. Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você.